e aí play ciplex na área tudo bem com vocês estamos no nosso jornalzinho novo sofreu uma atualização e quando for começar o vídeo eu vou mostrar pra vocês muito obrigado por chegar aos dois mil inscritos do canal a gente agora tem uma lojinha do canal tá aqui na descrição do vídeo pra vocês se vocês quiserem tem uma sopinha de bem legal lembrando como sempre o pai que gerencia os vídeos gravam então ele corta e apareceu de novo e aí galera tudo bom agora bora para a abertura gente estamos aqui no nosso jornal e como prometido eu vou falar para vocês da atualização que ele sofreu aqui ó estamos aqui já e se vocês quiserem ver a foto como é que tá o novo cenário lá no meu instagram vai ter uma foto do cenário ok quer dizer a gente já tá postando esse vídeo no instagram então aí vai tá uma foto no instagram na galeria de fotos sabe nos stories aí que eu chamo de story vai tá a uma foto do novo cenário aqui do nosso jornal no pkxd ok e gente olha que legal a gente vai mostrar imagens ao vivo por assim dizer do da corrida da crazy run que está rolando como assim corrida da crazy run sim eu o meu pet está temático de crazy run tanto que o nome dele está de crazy run a câmera tá bugando mas eu vou falar bem a linda e o ninda na verdade e o admi estão apostando uma corrida juntos na crazy run e os dois bolaram uma equipe tipo tem equipe do admin e a equipe do ninda e cada um vai e cada equipe tem que vencer se alguma equipe se uma das equipes vencer o a essa equipe que venceu vai ganhar as duas armaduras a armadura do linda e a armadura do admin que está aqui na loja olha bom então vocês querem ver esse vídeo e essa imagem então vamos lá começou a corrida bem quem está na frente equipe do admin está na frente equipe do ninda está logo atrás caramba essa sara aí é muito muito boa ainda coisa tá logo atrás da equipe do admin ela única equipe da equipe do ninda que conseguiu alcançar a equipe do admin caramba pera aí caramba demorou muito para eles chegarem tá agora chegou a parte difícil a parte da água hein caramba equipe do admin venceu cara que rápido hein parece tipo que os caras só eles fizeram um passinho e já venceram tá agora bora para a próxima parte da corrida bem vamos lá a de mim está ali ainda também já está ali que foi isso que apareceu essa modificação meu deus tá agora vamos lá e se viram aqui o lá aquela pessoa se viram que bug aquele lá tinha uma pessoa no dia na porta eu não sei de todo antes da corrida começar a se viram caramba ou era a impressão realmente era um bug engraçado que quem tá vencendo na equipe de mim que é o chico caramba tá difícil de ler o que eles estão andando vamos esperar eles pararem o ciro o ciro né ele está vencendo e ele é youtuber ali deu para perceber e agora vamos ver o o placar vindo 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 aqui no placar quem venceu foi a equipe do admin graças ao mas graças a esse esse cara a equipe do admin venceu e ele ganharam as armaduras do linda e do admin ok lembrando que na verdade isso isso que eles fizeram que o admin e o linda fizeram foi tudo uma brincadeirinha muito legal para algumas pessoas têm a chance de ganhar grátis nessa sopinha então tipo todo mundo ganhou todo mundo ganha sopinhas isso foi muito legal da parte deles para vocês têm gostado dessa novidade super legal e aproveita me segue aqui no instagram e também vai lá no meu canal se inscrever no canal ativar o sininho lá no meu canal e se inscrever eu já falei se inscrever e deixar like com todos os vídeos lá e não se esquece de compartilhar os vídeos de PKXDD de lá também que estão muito legais na verdade todos são legais na minha opinião tá bom bem espero que vocês tenham gostado e tchau até a próxima